Eu vi agora a pouco no Twitter um babaca, um babaca, sabe o que é um babaca? Esse cara é um babaca, eu não sei quem que é, não quer nem saber, sei que ele assina lá por Altman, um Twitter que apareceu para mim, o cara metendo o pau na administração Obama-Biden, dizendo que espionou a Dilma, que invadiu Venezuela, que matou, sabe, transformou Obama, sabe aquele cara babaca, sabe aquele cara babaca, ele quer mostrar que ele sabe mais, que ele é o bonzão, que não sabe nada, até porque o que ele falou ali tem um monte de mentira, o cara veio com papo de que a Lava Jato foi feita junto com os Estados Unidos para prender o Lula, aquela babaquice, aquela babaquice de sempre, deve ser pago pelos burros do PT, porque tem um núcleo burro no PT que paga essa gente, 247, esses bagulho bochecha já deve dinheirinho também, então esse pessoal, eles acham que eles podem falar quem é de esquerda, quem não é, justo eles, justo eles, e eles acham que todos nós que estamos comemorando a vitória do Biden, nós somos tontinhos, que nós não sabemos qual a linha do Biden, tem que aguentar esses caras, bem, gente, quem não entendeu o triunfo nosso da esquerda, e de todo o Brasil, e de todo o Brasil, inclusive da direita brasileira, que foi essa vitória contra o Trump, triunfo contra o Trump é até um nome interessante, né? Quem não entendeu isso, quem vem com um papinho de não comemorar, quem vem com um frescurinho de dizer, esses caras não são de esquerda, quem que falou que Biden é de esquerda, ou Obama é de esquerda, alguém disse isso, nós simplesmente estamos dizendo que foi a vitória da postura civilizatória, ô tonto, acorda, Altman, Altman, sei lá, é burro você? deve ser, deve ser, a vitória da civilização, a vitória de uma política normal, o populismo de direita, que no fundo, no fundo, carrega um fascismo subjetivo, é alguma coisa que ninguém com um mínimo de consciência aceita, então, nós tirarmos este cara da jogada, da maior potência internacional, do controle, tirarmos este, este, este demente egocêntrico do controle do maior arsenal nuclear da terra, o cara, você não entender que isso é uma vitória? Você vinha agora querer explicar para a população que ele não é de esquerda? Oh, eu quero que você se feie, cara, você é burro? Meu Deus do céu, mas como tem cara babaca? Gente, a vitória já está mudando as coisas, o cara nem tomou posse, as coisas já estão mudando, ou vocês não viram o Bolsonaro simplesmente derrotado, acabado, dizimado? Pela primeira vez, numa live, ele admitiu que ele nem é candidato, que ele nem pode nem ser candidato, você fala assim, ah, mas passado o tempo, ele vai ponderar as coisas, ele vai ser candidato, sim. Pode até ser, e acha até que se encaminha para isso. Daqui a pouco passa, né, tal, e ele volta, mas o abatimento que ele teve, o baque que ele sofreu é fundamental para que ele repense os próprios aliados. Então, isto vai mostrar para ele que linha Olavo, Bannon, populismo de direita, fascismo subjetivo, isto não cabe mais no mundo. Se ele quiser sobreviver politicamente, ele tem que voltar a ser o deputado medíocre que ele era, do baixo clero, e negociar com o Centrão para sobreviver. É isso. Então, isto faz com que a direita vá, de novo, recortando o seu tamanho que ela tinha. E vai fazendo com que uma parte da população comece a olhar e falar, peraí, por que que os americanos puseram para fora o ídolo do Bolsonaro? Porque ele administrou mal. E o Bolsonaro não administrou mal aqui também? Administrou mal. Então, isso tem uma influência na população muito grande, gente. Faz as pessoas pensarem. Vocês pensam que não? Vocês pensam que para a população que não lê política, que não se inteira, para uma população que fica só no ouvir dizer, essas vitórias nossas não são importantes, as vitórias da civilização não são importantes? São importantes. Porque elas dão o norte. Vamos supor um cara que não lê livros, nem mesmo jornal. Ele fica só no noticiário da TV de vez em quando, mais futebol, não assiste muito político. Aí ele fica, olha, os Estados Unidos agora mandaram o Trump embora. E o Trump era o cara, o ídolo do Bolsonaro. Então, esse cara, ele fala assim, peraí, olha lá, está mudando as coisas, né? O Bolsonaro já não é mais o tal, né? Então, esse homem popular, com pouca informação, na hora que ele escuta que Bolsonaro perdeu o seu ídolo, o Trump já não é mais o grande homem, o Bolsonaro também já está abatido, ele começa a repensar o porquê. Ele fala, poxa vida, então quer dizer que ele não era o bom, né? Ele não era o bom. É, não era, não era o bom. O cara não sente o que ele está sofrendo. Ele não sente a Covid, ele não sente o baixo salário, ele não sente o desemprego. Mas ele sente a opinião. Isso vale muito, gente. Tem muita gente que pensa que a consciência vem da barriga. A consciência vem da consciência. Entendam isto. A consciência não vem da barriga. Seu estômago pode roncar, você passar fome, passar necessidade, isso não lhe dá consciência. A consciência lhe dá quando você conversa e escuta outras opiniões. Aí é que você fica sabendo o porquê que o seu estômago está roncando. Aí é que você fica sabendo de narrativas que permitem você entender que você tinha direitos ao prato de comida e não lhe deram. Tem gente que acha realmente que o sofrimento leva à consciência. Não leva. Muitas vezes o sofrimento leva a você virar um mendigo implorando ajuda. Ajuda do opressor. Então, o Bolsonaro sofrendo o baque e perdendo o norte e o populismo de direita sofrendo esta derrota. Veja que é a primeira vez que um presidente americano. É raríssimo isso. Eu me lembro talvez de quem? Do Carter? Ford? Mas a história de presidentes que não se reelegem é muito rara. O cara precisa realmente fazer uma grande, grande, grande burrada para não se reeleger. Então, isto tem um peso. Qual? A anticivilização, o negacionismo, o olavismo, ser puxa-saco de ponder, aprender de orelha e não aprender nos livros. Não querer que a escola funcione, massacrar a universidade, ser anti-intelectualista. Tudo isso agora mostra-se com pés de barro e permite com que a gente ponha de novo a discussão sobre esquerda e direita num plano da racionalidade. Nós estávamos completamente fora da razão, fora daí do campo racional. Então, isto ajuda em muito, ajuda em muito. Então, não é idolatrar o Biden ou achar que... Não, tem maneira que ele escreveu lá. O Biden fez um discurso, porém tinha falas conservadoras no meio. Não, realmente a pessoa... A pessoa não está sabendo o que ela fala, né? Isso não é para ser comentado. Você está ensinando a nós que o Biden é um liberal? Você está ensinando a nós que a Kamala, apesar de ser negra, ela não é uma... O caso cortês? Está ensinando... Quer ensinar o padre nosso ao vigário? Nós sabemos disso. Ou você está querendo ensinar a população. A população politizada, que está lendo... Sabe muito bem disso. Ninguém está fazendo... Opa, opa, Biden implantou o socialismo. Não, gente. Ninguém está fazendo isso. Mas as pessoas estão comemorando o fato dos americanos reagirem à anticivilização. Coisa que nós agora podemos nos mirar e nós podemos também reagir à anticivilização. Porque a gente tem que lembrar que qualquer um dos candidatos, tirando o Daciolo, claro, né? Qualquer um dos candidatos, nenhum deles iria fazer o que o Bolsonaro fez com a situação da Covid. Não sei se vocês se lembram, ele foi o único candidato que não deu pêsames na morte da Marielle. Ele foi o único candidato, ele foi a única pessoa que durante a Covid destruiu o... O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde. E todos os antes candidatos se posicionaram contra o que ele fez. E foi... E é exatamente isso que aconteceu lá com o Trump. Então, é preciso entender quando é que está em jogo algo tão... Algo mais importante que esquerda e direita está em jogo nós existirmos e não existirmos. Por isso que as pessoas estão comemorando. Então, não venha dar a liçãozinha agora. Porque justamente esses caras que estão dando a liçãozinha agora são justamente os caras que tentaram nos confundir quando a gente falou que a Gabiru Piolho não era de esquerda. É a galéria. É a galéria, agora... São justamente os dois, quatro, setos desse nome que viviam lambendo a bunda dela e pagando para os bagulho bochecha fazerem as coisas. Agora inventaram de querer dar lição. Não podem dar lição, inclusive, porque contam mentiras. Mentiras. Daqui a pouco, de novo, vai vir com a mentira que o Lula não foi candidato porque o FBI queria prender o Lula. O Lula, nossa! O Lula é mais conservador do que o Joe Biden. Se você pegar a política do Meirelles e pegar a política do Obama, você vai ver que a política interna do Lula é mais conservadora do que... O Obama fez uma tentativa de cercear o poder dos bancos depois da crise de 2008. E o Lula fez uma política de abrir até o rego dele para os bancos. Ó, acorda, né? Ou eu vou ter que dar livro para vocês lerem que está aí. Os livros da Leda Paulani e do Chico de Oliveira mostram como foi a política econômica do Lula. muito mais conservadora que a do Obama, muito mais em apoio ao sistema financeiro. Quer que eu mostro? Hein, ô 247, bando de vagabundo, Nacife, bando de vagabundo. Vocês são todos bostas. Vocês só contam mentira e agora vão querer ensinar quem é de esquerda e quem não é? Ah, volta para o gueto de vocês. Palhaços. Daqui a pouco eu pego, né, as análises da Leda, da Leda Paulani, do Chico e do Oliveira, né, vamos ver. Vamos ver quem é que fez aqui. A gente, a gente perdoa, perdoa o Lula, tá? A gente perdoa. A gente gosta dele, perdoa, perdoa. Mas vocês são puxar sacos e pagos. A gente não perdoa. Incheção de saco. Então, vamos deixar claro, gente. Mais uma vez, mais uma vez, nós aqui no canal falamos o que ia acontecer, não porque nós adivinhamos, é porque já estava acontecendo desde o primeiro momento, a política do Trump, eu mostrei para vocês, ela não ia construir muro, ela não ia dar conta dos problemas americanos, e a guerra com a China não ia funcionar. O capitalismo não permite mais fronteiras. Ele se mundializou. Nós vamos ter que pensar, né, ser de esquerda neste quadro, e não mais nos quadros da volta do nacionalismo. É por isso que o PT e o Ciro estão errados. O nacionalismo não tem vez, não tem vez, gente. Nós temos que construir uma esquerda dentro deste quadro da globalização. E eles não conseguem pensar isso. Teve mais uma que você acertou. O que mais que eu acertei? Está aqui, Maria, já não pode aparecer, porque está de tanguinha. É. No vídeo do Urbinho, hoje, você falou assim, o Trump sair, é quem também? É o exemplo que o Bozo tem lá fora. É o exemplo. Tanto é que na última live do Bozo, ele falou o quê? Ele estava lá me choramingando, falando que nem estava mais com vontade de se reeleger. Viva América. É. Então, eu falei. Como é que não ia mudar as coisas? É. Falou, hoje está aí o Albuzo. Ah, está gemendo. Está gemendo na live. Está gemendo. Falei que ele ia gemer. Está gemendo. E isso dá um baque. Dá? Você falou que ia dar um baque e deu. O cara não quer mais nem se reeleger. Porque, pô, ele vai ficar isolado. Vai, tá? O olavismo dele lá no exterior foi embora, pô. É isso. Ó. Maria, já aqui fazendo graça para mim. Gente, não queiram ver isso, porque depois vocês vão ver o que só eu posso ver. não adianta não adianta querer ver. Não vou mostrar, tá? Isso aí só eu tenho direito. Ó, é, ó, pode chupar o dedo. Daqui a pouco a gente volta. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri